Tudo bom, pessoal? Essa é a nossa nova série aqui no Minha Brasília, que se chama Minha Brasília Embaixo do Eixo, porque a gente está numa passagem subterrânea aqui na Zanorte, embaixo do Eixinho e é um lugar legal, tem arte, tem luz, tem gente passando, não é esse horror como as pessoas falam não e a nossa proposta é mostrar que não tem problema da gente estar aqui e eu estou com a Eduarda Marinho, que é do canal do YouTube chamado Regra 9 e é a nossa série Minha Brasília Embaixo do Eixo, é só com youtubers de Brasília, tudo bom? Tudo ótimo. Fala um pouco do seu canal. Meu canal é um canal de humor, ele não tem uma temática específica, as pessoas dão ideias de coisas, de situações e eu acho isso uma vantagem, é um incentivo que eu tenho de trocar ideia com as pessoas e pegar essas situações. Eu faço listas de 50 coisas e daí eu vou muito, eu piro nessas listas, não é uma lista seguível. Você vai fazer 50 coisas da passarela? 50 maneiras de esconder um cadáver. Tem alguma maneira boa de esconder cadáver assim que a gente não pensou ainda? Jogar no vulcão. Não deixa rastro, né? A merda é chegar no vulcão. Exato, mas aí já é... É um problema da pessoa. O nome do canal Regra 9 tem tudo a ver com Brasília. É, eu tinha um outro canal chamado Regra 8 com um grupo de amigos e o Regra 8, o nome, surgiu justamente porque esse grupo de amigos, a gente estava no Nicolândia, a gente estava na fila sem ter o que fazer e estava guardando um lugar para um amigo nosso e a gente estava lendo nas regras e a regra número 8 do Nicolândia é proibido guardar lugar na fila. E a gente estava guardando lugar na fila, então a gente, nossa, estamos quebrando as regras, não sei o que. E a gente apelidou a nossa gangue ali de Regra 8 e eu somei um com a Regra 9. Agora eu tenho que ir lá no Nicolândia para saber qual que é a Regra 9. Qual é a Regra 9? Atenção, pessoal do Nicolândia, por favor, escreve aí no comentário qual é a Regra 9. Ganha dinheiro já com o canal ou não? Muito pouco. Pouquíssimo. Todo mundo acha, né? Que tu fala assim, ah, eu tenho um canal no YouTube, porra, o YouTube hoje é bom, cara. É, todo mundo é. Você ganha em dólar, muitos dinheiros. É verdade, essa é a ilusão, né? Por isso que o YouTube está saturado. Tipo, 30 dólares por ano, assim, né, amor? É, exatamente. A pessoa acha que é riqueza, mas o YouTube em si não dá dinheiro. O que dá é a publicidade, é as marcas te vendo e te... Você tem publicidade no canal? Não, ainda não, só não estou precisando, né? O telefone é? Posso uma vez por semana e aí no final do mês eu pego, eu leio todos os comentários, eu faço questão, eu pego todo dia, eu sento para responder todos os comentários, não tem nenhum que fique sem resposta. E aí no final do mês, no último Regra 9 do mês, eu pego os melhores comentários e faço um vídeo com eles. Respondo a galera no vídeo mesmo. Posso roubar essa ideia? Pode. E menina, você é uma das poucas YouTubers. Que não fala de moda, né? Ah, eu tenho um canal no YouTube, as pessoas, ah, é de moda. Já se deduzem, assim, depois quando eu olho o Regra 9, estranho o corpo, falo, nossa, que menina retardada, né? As poucas coisas que eu fiz de moda e beleza no meu canal foi zoando, foi zoando formatos. Qual teu vídeo com mais acesso? Fantasias idiotas para o Halloween. São fantasias idiotas para o Halloween, sabe? O título diz tudo, mas eu acho que as pessoas, como tem Halloween, e esse vídeo bomba principalmente no Halloween. Pô, eu estava procurando uma fantasia, eu entrei no seu vídeo e me amarrei, adorei e tal. Tem gente que fala, pô, que perda de tempo, você é muito idiota, você é muito saqueiro. Você me fez perder tantos minutos na minha vida. Exatamente, esse tipo de comentário, mas... E você tem alguma estratégia, assim, para o nome, para bombar, para as pessoas acharem, alguma estratégia para ser encontrada? É funk, novinha, novinha até o chão. Tá certo, galera, acessem Regra 9, que é o youtube.com.br. Regra 9. Regra 9 numeral ou 9 inscrito? 9 numeral. Regra 9, o numeral, e a gente se vê por aqui toda semana. Também vai ter, não sei por quanto tempo, até a gente encher o saco, vai ter aqui o Minha Brasília embaixo do eixo. Beijo, até. Coisas imbecis para fazer na passagem subterrânea. 50, 50... Gravar um vídeo. Pode ser. Nossa, isso aqui é um desafio, né? Porque um corredor, o que vai fazer 50 coisas nesse corredor? A galera fez festa. Fez festa, fez grafite, fez... Xixi.